Após derrota na Recopa, o clima não anda nada bom dentro do Flamengo. Fala galera rubro-negra, sejam muito bem-vindos de volta ao nosso canal. Eu sou a Ju. Eu sou o Carlos. E esse é o canal Camisa 10 da Nação. Bom, antes de começarmos com as notícias, a gente sabe que está todo mundo chateado, irritado e triste com o nosso Flamengo, mas mesmo assim a gente gostaria muito de pedir a você que acompanha o nosso canal e ainda não é inscrito, para dar uma forcinha para a gente se inscrever aqui embaixo no botão vermelho, ativar o sino da notificação, porque assim você fica por dentro de tudo o que está acontecendo com o nosso Mengão e claro, deixar também o seu like e o seu comentário, porque isso ajuda demais o nosso trabalho e é muito importante para nós. Sempre muito importante. Então não se esqueçam, botão vermelho aqui embaixo, já se inscreve, deixe o seu like, o seu comentário e bora de notícias. Bora. Bom galera, após o triste resultado da partida de ontem pela Recopa, Landin veio a público e garantiu que mesmo com resultados negativos pelo campeonato carioca, Vitor Pereira se manterá firme e forte no comando do Mengão. Ju, o que você acha disso? Claro que o Flamengo não vai demitir o Vitor Pereira. Não agora. O contrato que o Vitor Pereira tem com o Flamengo favorece muito ao técnico. Ele tem uma cláusula no contrato que deixa bem certo de que caso o Vitor Pereira venha sair do Flamengo de uma forma antecipada, o Flamengo ainda teria que pagar para ele o valor até o fim desse vínculo, até o fim do vínculo desse contrato. O que renderia ali, que renderia não, que tiraria dos cofres do Flamengo 1 milhão e 800 mil reais por mês. É um absurdo, não? É um absurdo, é muito dinheiro. Lembrando que após a saída lá atrás do Mister, passaram pelo Flamengo, se não me falha a memória, meia dúzia de técnicos, sendo que os únicos que não tiveram rescisão contratual por cláusulas foram Renato Gaúcho e Dorival Júnior, agora por último. O restante, o Flamengo teve que tirar dinheiro do bolso para pagar rescisão contratual. Complicado. Eu acho que o Flamengo deveria fazer aquele tipo de contrato que você tinha falado, é... De produtividade? De produtividade também. Porque aí, tá, beneficia o técnico, mas também tem que beneficiar o Flamengo. Ah, com certeza. Também concordo com você. Continuando com as notícias, nada consegue tirar da cabeça do Vitor Pereira que as mudanças as quais ele havia pensado deverão sim ser feitas no Flamengo. É claro, gente, agora que o trabalho foi iniciado, que as derrotas para os três títulos que o Flamengo tinha em disputa já foram concretizadas, ou seja, perdemos as três disputas as quais nós tínhamos no início do ano, das duas uma, ou tira o Vitor Pereira, ou deixa o cara manter o planejamento dele. Como acabamos de dizer, o Landim vai manter o Vitor Pereira no cargo, então ele vai começar a fazer mudanças profundas no time, colocar aquela ideia de trabalho que até então ele queria inserir no Flamengo. Temos de aguardar porque, ao que tudo indica, muitas mudanças sim acontecerão no rubro negro. E um detalhe, o Flamengo de 2023, ele pode vir sim a ser tão vitorioso como foi no ano passado, porém o caminho, minha gente, vai ser totuoso, vai ser difícil, a gente vai ter que ter muita paciência para poder suportar determinadas pressões que vão acontecer no decorrer dessa jornada. Eu não tenho dúvida disso. Inclusive, é fato, os nossos maiores problemas são criados dentro do próprio Flamengo. Acho que é isso que mais afeta a todos nós, porque quando o time está bem, está ganhando, é tudo lindo, tudo maravilhoso. Quando começam a espirrar problemas de tudo quanto é lado, a gente quer sempre achar culpados. Culpados a gente pode apontar um monte. Soluções já são muito mais difíceis de serem encontradas. Se o cara está com vontade de mexer, se o cara acha que é esse o caminho, não tenho dúvida, tem que dar tempo ao tempo. Agora não tem mais jeito, não tem mais jeito. O Flamengo não vai abrir mão de estar pagando um valor para o cara sem estar trabalhando. Já ficou muito claro isso. Ele tem a intenção de fazer as mudanças. O Flamengo precisa urgentemente de um caminho, de um rumo. O Flamengo tem que tomar um rumo. O que não dá é para viver do jeito que está acontecendo as coisas nos últimos tempos. Acredito que todos nós concordamos com isso. Então, esperar ver o trabalho progredir é o remédio mais sensato para esse momento. Concorda, Ju? Eu acho assim. Já que a diretoria do Flamengo errou e vai continuar, vai permanecer no erro, vai deixar o Vitor Pereira, que na minha opinião não é somente o culpado da história, o maior culpado disso tudo foi a própria diretoria do Flamengo. Então, já que o Vitor Pereira vai continuar, o Andin vai manter o Vitor Pereira no cargo e ele quer fazer essas mudanças, os jogadores do Flamengo têm que fazer por onde? Ah, com certeza. Tem que se entrosar, tem que entender o que o técnico quer passar para o nosso time e executar. Inclusive, nós vimos em várias entrevistas de jogadores, pós-jogo principalmente, que eles faziam questão de defender o Vitor Pereira. Porque muita gente fala, ah, o clima no Flamengo é ruim, ah, os jogadores não gostam do Vitor Pereira. Não foi isso que eles passaram nas entrevistas coletivas de ontem. A gente até pode pensar, né? Pô, fizeram isso porque o resultado tinha sido adverso? Porque eles não queriam entrar em confronto? Não sei, não sei. Mas a sensação que todos nós tivemos das entrevistas dos jogadores com relação ao técnico é que parece, sim, que ele é bem visto dentro do clube perante aos jogadores. Todos nós sabemos. O jogador quando quer derrubar técnico é fácil demais. Resta saber se é isso mesmo. Na frente das câmeras eles falam uma coisa, nas costas eles falam outra totalmente diferente. Isso, por enquanto, a gente não vai conseguir descobrir, né? É, a gente não sabe, né? Sim. Mas, na minha opinião, o Flamengo tem que, se é para deixar o Vitor Pereira, quer fazer as mudanças? Faz. Jogadores, aceitam que dói menos. E joguem bola. E joguem bola. E joguem bola. Parar de sentar em título e correr pelo time. É o que está faltando. Bom, galera, ontem, após o final da partida, o Gerson saiu novamente com problema no mesmo local que ele havia sofrido. Já é certo. Está fora do jogo contra o Vasco. Esse ainda foi o resultado de um jogador que entrou no segundo tempo. Metade do segundo tempo, não? É. Metade do segundo tempo, não foi mal, muito pelo contrário, até corrigiu as falhas do nosso amigo Arturo Vidal, que não fez nada ontem, porém, está fora de novo. Se contundiu no mesmo local, novamente, após uma dividida contra o jogador do Del Valle. Saiu até com gelo, estava muito inchado, né? Sim. Aí a gente viu o Gerson saindo com o gelo no local. Sim. Agora, aguardar, inclusive, para ver o tempo de recuperação do atleta. E, para finalizar, passar para vocês a programação do Flamengo para o mês de março. O Flamengo tem agora, no dia 5, jogo contra o Vasco da Gama no Maracanã, às 18h10. No dia 8, tem Fla-Flu e ainda não tem horário definido. No dia 15, tem semifinal, jogo de ida do Carioca. No dia 22, oh, perdão, no dia 19, tem semifinal do Carioca, jogo de volta. Isso se ocorrer a semifinal, ainda existe a possibilidade de o Flamengo ser campeão agora contra o Vasco? Sim. Existe a possibilidade, tá? E, por fim, dia 22 do 3, sorteio para a fase de grupos da Libertadores. Vejam bem, nós temos aí o mês de março em seu primeiro dia. Vinte e poucos dias até se definirem os grupos e quais são os confrontos da Libertadores. No dia 15, do mês próximo, começa o Campeonato Brasileiro. Esse é o período que o Flamengo tem para começar a colocar todos os pingos nos is. Vitor Pereira queria tempo. Agora tem o tempo. Tenho tempo. Agora tem o tempo. Hora de... Acabou a turbulência, não tem mais disputas de títulos imediatos, exceto o Campeonato Carioca. Realmente, parar, arrumar a casa, colocar as coisas nos eixos, trabalhar muito e fazer esse time jogar bola. É só o que nós pedimos e o que nós queremos e precisamos. Muito. Muito. Bom, pessoal, e essas eram as notícias que tínhamos para vocês agora à tarde. Lembrando, você que é novo no canal e ainda não é inscrito, dá uma forcinha para a gente. Se inscreve aqui embaixo no botão vermelho. Deixe o seu like, o seu comentário. Compartilhem para geral, porque vocês sabem... Juntos... Somos mais fortes. Muito mais fortes. A dor de hoje talvez seja a alegria de amanhã. Não se esqueçam disso, meus amigos. Vamos torcer para que as coisas melhorem. Com certeza. Pessoal, fiquem bem. Uma excelente quarta-feira a todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.